O trabalho com carreta aqui na RS em torno de uns 15 anos, 20 anos. Era muito ruim o asfalto, era irregular, muito buraco, mas agora já está melhorando bastante. A RS-118, evidentemente, é uma obra absolutamente prioritária para o nosso governo, porque ela é estratégica para a região metropolitana e, consequentemente, para todo o Estado. O grande desafio era viabilizar os recursos para que a obra pudesse ser retomada, dado velocidade, e não viesse a parar mais, como ela teve tantas paralisações ao longo de mais de 20 anos. Foram mais de 130 milhões de reais com o BNDES, quase 40 milhões de reais de recursos do Tesouro aqui aplicados para que a obra pudesse ser levada adiante e entregue à população, melhorando o trânsito nessa região para todos que aqui circulam e também viabilizando a oportunidade de implantação de novas empresas, novas indústrias aqui nessa região. Agora que está ficando pronta, ela está ficando bonita, o asfalto bem novinho, boa sinalização. Uma obra de uma complexidade rodoviária enorme na RS-118, entregue para a sociedade gaúcha, em especial a região metropolitana, onde passaremos a ter novos investimentos, com empreendedores e uma melhor segurança para o usuário no dia a dia. O asfalto é excelente, mesmo passando caminhão. A gente leva 15 minutos para chegar em esteio, coisa que jamais a gente imaginou na vida. Mais de 30 mil veículos diariamente circulando por intermédio da RS-118. O governo faz esta entrega e a sociedade gaúcha está de parabéns, porque fiscalizou e recebe uma obra de tamanha importância para o Estado do Rio Grande do Sul. Já está ficando bonita a obra aí. Não vimos a hora de terminar.